Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, dedicar esta vitória ao Tiago Soares, que está no hospital. Não sabemos ainda a gravidade da lesão que ele acabou por sofrer. E, portanto, esta vitória é a vitória do grupo, da união, do trabalho, e é a ele que a dedicamos em nome de toda a equipa. Este jogo já é a história e, portanto, temos que começar a preparar já o próximo jogo a partir de agora, a partir de hoje, a partir do descanso, da preparação que temos que fazer, da compreensão, do conhecimento que temos que ter do adversário. Dar-os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, à Câmara Municipal de Oliveira das Meias, toda a organização, à TVI24 também, por se associar a este evento e permitir a transmissão destes jogos. Não tenho absolutamente nada a apontar aos meus jogadores, absolutamente nada. Fizemos de tudo, individual, coletivo e estrategicamente, para superar os cinco jogadores da Desportiva do Fundão. Por várias vezes superámos quatro, por várias vezes superámos três. Nunca conseguimos ultrapassar os cinco, mas profundamente ingrato. O que acaba também, obviamente, por premiar uma ação de qualidade estratégica por parte da Desportiva do Fundão nos últimos segundos. Obrigado.